O que é o meu amor? Todo o Brasil! Sexta-feira Santa Vem a gente! Ô, Tana Rosa! Por favor, me diga o seu nome E a rua é que você mora Se você me ama, diga, mora agora Por favor, me diga o seu nome E a rua é que você mora Que você me ama, diga, mora agora Dormi com a missa, você estava tão bonita Seu encanto, sua beleza me emocionou Você me olhou com um sorriso no lábio Te acendei e mandei um beijo Apaixonadamente você me deixou Cada vez que a gente chorava O sininho da matriz tocaia Tô pra matar aquela transmissão de amor Você me olhou com um sorriso no lábio Você me olhou com um sorriso no lábio Seu encanto, sua beleza me emocionou Cada vez que a gente chorava O sininho da matriz tocaia Apaixonadamente você me deixou Apaixonadamente você me deixou